Uma Luz Brilhou Então puderam crer que Deus mandou seu filho Para libertar a humanidade Deste mundo vivo, cheio de tanta ilusão Pessoas sem esperança dentro do seu coração Um salvador não tinha para lhes mostrar a luz E nas trevas, nas trevas veio então brilhar Jesus Uma luz brilhou, três magos foram ver Se a profecia era verdade E então puderam crer que Deus mandou seu filho Para libertar a humanidade Deste mundo vivo, cheio de tanta ilusão Pessoas sem esperança dentro do seu coração Um salvador não tinha para lhes mostrar a luz E nas trevas, nas trevas veio então brilhar Jesus 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 Cristo veio dar sua própria vida Linda Linda Linda, 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 linda Linda, linda, linda No Calvário resgatou A nossa vida Eu te amo E nas trevas, nas trevas veio então brilhar Jesus E nas trevas, nas trevas veio então brilhar Jesus Lucas Vida 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 Jesus Cristo veio dar Vida Veio dar sua própria vida Linda Vida Linda, linda, linda No Calvário resgatou A nossa vida é perdida Me diga sim ou não Qual é a sua decisão? Me diga sim, sim, sim Decido ou não Qual é a sua decisão? Tudo está difícil nesse mundo de visão Jesus é o rumo certo pra tua alimentação Deixa agora mesmo essa vida só dor Ele quer te dar uma vida cheia de amor Me diga sim ou não Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Me diga sim ou não Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Você está sofrendo e não sabe o que vai ser Cheio de problemas e não sabe o que vai ser Existe um amigo que estende suas mãos E agora nesse instante o que você vai responder? E diga sim ou não E diga sim ou não E diga sim ou não Qual é a sua decisão? Não é sua E diga sim ou não Diga sim ou não Jesus é a decisão? Jesus é a decisão E diga sim ou não 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 Me diga-se ou não, qual é a sua decisão? Me diga-se ou não, qual é a sua decisão? Me diga-se ou não, qual é a sua decisão? Me diga sim ou não Qual é a sua decisão? Eu andava num mundo errante Prisioneira e escrava do mal Sem saber que Jesus me chamava Para dar-me um amor sem igual Hoje em dia já salva por Cristo Desfrutando de graça verás Bem alegre cantando louvores Porque a minha alma está cheia de paz 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 Em Jesus encontrei nova vida Em Jesus encontrei salvação Hoje todos meus negros pecados Meu Jesus concedeu-me perdão Em Jesus encontrei alegria Que não tinha no mundo A minha alma está cheia de paz 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 A minha amostra é a liga Deixe vivo a fidelidade Pois ainda que infiel eu seja Tua palavra é alfa e úmega O princípio e o fim E permanece de eternidade A eternidade A criança está de pé E praga alguma chegará a minha tenda Ainda que vacilie eu E o mal se apegue a mim Como extras eu publico tua palavra Pois o meu Jesus lá no Calvário Levou a morte toda sorte de doenças E pelas tuas pisaduras fui sarada E pelas tuas pisaduras fui sarada Porque ele vive em mim Estou sarada Cristóvão, meu amigas a ferramar Ele é o princípio e o fim E o Deus que me sara Cristóvão, meu amigas a ferramar Ele é o princípio e o fim E o Deus que me sara Criança Que está de pé E praga alguma chegará a minha tenda Ainda que vacilie eu E o mal se pegue a mim Como extras eu cobrir Tua palavra Eu repreendo todo o mal que há em mim Pois em Jesus eu estou livre E sou o templo do Espírito E somente o Espírito habita em mim Eu repreendo todo o mal que há em mim Pois em Jesus eu estou livre E sou o templo do Espírito E somente o Espírito habita em mim O Deus que me sara 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 Desprezando toda a dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador Sempre apontar Flechas Transpassaram-me Padeci Grandor Mas Jesus Minha luz Jesus fez-me Vencedora A faça adorada Faça adorada De Jesus verei Com a granha amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar Mas Jesus Minha luz Quem me quis salvar Pode a noite escura ser No servir de Jesus Mas pela mundo com poder Brilhará a luz Moldem os laços Moldem os laços E faz-me Todos Todos Me cercar Mas Jesus Pela cruz Faça o triunfar A terra A detenção O Deus De Jesus Com a guerra E a amada Tudo Não acima Eu farei na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, Jesus, minha luz, eu perigo e não amar. Se entre as ondas forças, sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer o meu barco, guia bem, guia bem pelo bravo mar, sim, Jesus, me conduz, posso cegar. Eu farei na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, Jesus, minha luz, eu perigo e não amar. A mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, Jesus, minha luz, eu perigo e não amar. A mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, Jesus, minha luz, eu perigo e não amar. A Jesus, Jesus, minha luz, eu perigo e não amar. A Jesus, minha luz, eu perigo e não amar. A Jesus, minha luz, eu perigo e não amar. A Jesus, minha luz, eu perigo e não amar. Tenho um segredo e vou aqui revelar Deus tem me dado muitas bênçãos pra contar Recebo tudo e jamais fico calada Eu de Deus sou um soldado e sou pronto a quebrear E quando o vento se levanta contra mim Eu desço a casa do oleiro que é Jesus Ouço o conselho e ele me manda do alto Fico quieta, não reclamo quando me lembro da cruz Eu tenho orado e o Senhor tem me ouvido E o meu clamor escondido quando começo a clamar De madrugada, quando o galo santa eu oro Muitas lágrimas eu soro, mas Deus vem e vou portar Deus me revela no meio deste fogo Pessoas estando já pensando em voltar Mas eu te digo, abra um ouvido agora Deus te fala nesta hora que é aqui que ele está Levante as mãos e sinta este santo anjo Veio te dar uma vitória do Senhor Chegou o tempo, é chegada a tua hora Sorria, receba agora e dê glórias ao Salvador Eu tenho orado e o Senhor tem me ouvido O meu clamor escondido quando começo a clamar De madrugada, quando o galo santa eu oro Muitas lágrimas eu soro, mas Deus vem e vou portar Eu tenho orado e o Senhor tem me ouvido E o meu clamor escondido quando começo a clamar De madrugada, quando o galo santa eu oro Muitas lágrimas eu soro, mas Deus vem e vou portar De madrugada, quando o galo santa eu oro Muitas lágrimas eu soro, mas Deus vem e vou portar Muitas lágrimas eu soro, mas Deus vem e vou portar Muitas lágrimas eu soro, mas Deus vem e vou portar Muitas lágrimas eu soro, mas Deus vem e vou portar Sua promessa é fiel, eu sei Seu esplendor é mais que um caramba Sai do seu trono raios e trovões Abranço e a tudo queimam os corações Os anjos cantam aleluia Glória, grande, majestade O seu trono está abençoado Viva o Deus de verdade Ó Senhor, eu te adoro Jamais quero te deixar Sigo andando em seu caminho Quero sempre te louvar O seu amor é infinito Misericórdia ele tem por ti Como te ama não dá pra esprecar Eu sinto esse amor dentro de mim O homem fale Ele é tão fiel Ele promete te levar ao céu Suas promessas não falham jamais Deus é perfeitos Deus é perfeitos Jesus é a paz Os anjos cantam aleluia Glória, grande, majestade O seu trono está abençoado O seu trono está abençoado Viva o Deus de verdade Ó Senhor, ó Senhor Ó Senhor, ó Senhor Ó Senhor, eu te adoro Talvez, ó Senhor Jamais quero te deixar Digo andando em seu caminho Quero sempre te louvar Lovar Lovar O amor que vem de Deus É um verdadeiro amor Que ilumina o coração do pecador Não importa o lugar Se o amor de Deus está Como o lejão jamais Se viu não há Se descanse agora Se o amor de Cristo Que segura em duas mãos Que te abraça esse fim Só em Jesus Cristo podem ser feliz Se descanse Se descanse agora Se descanse Se descanse Se descanse Vem maior Vem maior que o mundo inteiro Nada pode comparar Deu seu filho pra morrer Em meu lugar Vem sinistro agora, amigo Ele o livra do perigo Ele o livra do perigo Aleluia Se descanse Se descanse Só em Jesus Cristo podem ser feliz Só em Jesus Cristo podem ser feliz Só em Jesus Cristo podem ser feliz